Eu queria ir para sua casa, mas eu estou indo para sua casa, né? Não, não é minha casa. Ele está correndo. Onde ele está indo? Ele está vindo para cá. Ele tem que fazer alguma coisa aqui. O que é isso? Corca! Corca! Como é? Eu não queria jogar isso. Eu não queria jogar isso. Pode ser fechado. Como a gente faz? Para subir. A corda já está lá em cima, né? Está lá em cima, a corda. Você viu? Viu? Tem que subir para cá, para cima da corda. Para ir para lá. Como é que a gente vai lá sem o turismo? Eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia. E agora? Como ele vai sair nesse lugar dele? É o meu caminho. É o meu caminho. É verdade. Como eu estou indo? Como eu estou indo? Calma! Calma! Agora ele sabe sair, tá bom? É, mas... O que é isso? É, mas... É, mas... Agora chegamos, Isabela. Chegamos. Ó, esse aqui é que nem gojou fora. Você pula. Mas a perna... Mas a perna dele está toda suja, né? Na clara, é magia. E agora? Aí tem um buraquinho, né? Um buracão. É... É... Como ele... Ele vai passar... Caindo aí e se machucar, né? Ele pode se machucar, filha. Uma caída só. Ok? Vai se caindo. Tem um buru. É, mas tem um negócio. Agora tem que tomar cuidado aqui, ó. Ah! Agora está na corda. Agora estou na corda. Como é? É, se caí. E agora? Como é que eu faço? Doutorico não passa também. Vai, Doutorico. E agora? E agora? E agora? Não é? O que eu faço para o Cumbara? Cumbara? Ele tem um caminho, não tem, Doutorico? Tem sim. Mas é... Ah, ele tem um buraquinho. Um buraquinho. Um buraquinho. Um buraquinho. Cuidadinho nele. Mas ele não cansa. Um buraquinho por dentro, né? Eu vou gravar e publicar esse negócio aqui. Aqui na rede. Vou publicar na rede. do Cumbara. E você com o Torico é um coitadinho. Olha, vocaidinho dele, ó. Olha, vocaidinho dele, ó. Veja um carinho nele, ó. Veja um carinho nele, ó. Ai, isso caiu. Ele está chorando. Ele está chorando. Ele está chorando. Veja o coquinho dele. Ele quer pautar. Como é que a gente faz, a Bella? Como é que faz? Coitadinho dele Como é que faz pra passar nessa parte? Nessa parte, mas eu não sei Você não sabe? Deixa eu ver se eu imagino o que tem que fazer aqui, né? É doideira Mas imagina que ali, olha ali Que imagina ali, olha Aqui? Não, ali que imagina, olha Aqui? Aqui não dá certo Ai, agora Coitadinho dele Ele vai sair e desce O irmão dele é mó Se ele tá aí Ele é um pulão Agora caiu de novo, né? Eu tô até com muito da marca Eu nunca mais vou poder ficar aqui Olha, vovó Não sabe se viu, não vou gravar isso Eu não tô Obrigado.